Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Seguinte, guys, ontem eu postei um vídeo de um suposto bug do Alhack no CSGO Bug do Alhack, eu digo bug do Alhack porque assim, isso já acontece há muito tempo É permitido, digo, você pode usar desse bug quantas vezes quiser E você não vai tomar banho, você não vai tomar nenhum tipo de punição da Valve Eu fiz um vídeo recente falando sobre, e eu já fiz um vídeo falando por cima há dois anos atrás Ou seja, dois anos e a Valve não fez nada Não é um bug que você será punido, é um bug que é livre, você pode usar quantas vezes quiser Fazer quantas vezes quiser, ou conseguir, porque não é tão fácil Por conta desse motivo, no vídeo de ontem eu mostrei o desafio A primeira pessoa que conseguisse desfrutar dessa vantagem no meio de um competitivo Gravasse, postasse no YouTube, iria ganhar uma faca Então hoje eu irei ver aqui quem foi o primeiro a conseguir Mas tem que ter realmente tirado uma vantagem, tá ligado? Tem que ter conseguido executar e tem que ter rolado ali pelo menos uma kill Antes, muitas pessoas estão falando que os sorteios que eu fiz no ano passado, em dezembro Foram fakes Aqui no meu inventário, vejam só Essa Fire Serpent é de sorteio, essa Flip é de sorteio Essas duas luvas, tem N4A1S, tem adesivo, tem muita coisa de sorteio aqui Eu não fiz porque eu estava descansando Simplesmente, vamos entregar aqui agora uma parte Mano, vocês não tem ideia do quanto que eu tenho que confirmar aqui agora É isso né mano Eita pra eu tá... Tá meio troll, acho que tá meio troll Tá aqui, só quando a Steam desbugar eu confirmar Tá demorando pra carregar aí tudo Tá meio troll mesmo Mano, agora eu tô conseguindo Confirma tudo Tudo confirmado Dêem um link Isso daqui Mano Eu põe a mata É nóis rapaze Utilize o cupom DOG Apoie o canal com o like Seja inscrito CSGOONET Utilize o cupom DOG Para ganhar 35% de bônus Enfim, vamos ver agora quem foi o primeiro a conseguir cumprir o desafio aí do AllHack Fazer uma faquinha Como que eu faço? Cachorro 1337 no YouTube, né? Eu digito e pesquiso Vem aqui em filtros Data de envio Por quê? Porque aí eu consigo ver, né? Quem foi o primeiro a cumprir o vídeo correto Então vamos lá, ó 15 horas eu postei aqui o meu vídeo E... Ah, junto comigo, né? Logo depois O cara postou aqui, ó Desafio do bug do cachorro 1337 AllHack Mano Postou logo em seguida Vamos assistir aqui Se ele realmente conseguiu, ele ganha a faca Vamos ver Ah, esse aqui é um X1, cara Quer me enganar, pai? Esse aqui é um X1 Não Não, não Ah, mano Engana a mãe, velho Nossa, isso vem com uma forma merda, ó Ah, mano Ah Isso aqui não é no cumprir Isso aqui é um X1 Ali em cima, ó Dá pra ver Só dois vivos E, tipo, tudo bem Poderia ser uma situação de 1v1 Só que não é, cara Desculpa, não é Quem que planta E fica com a molotov na mão Já sabendo o que vai acontecer, tá ligado? Ele dá as costas pra Liga Ele dá as costas pro Jungle O CT só começou a fazer barulho agora E ele já tá preparado O CT já chegou esmocando Não, mas aqui não é compa Isso aqui é combinado com um amigo Tentou me enganar Achou que vai levar a faca Vai tomar de dislike, hein? Daruski Desclassificado O segundo a postar Foi o Sei Lá Tá com quatro dislikes, mano Já assim na lata Um suspeito Reto mesmo Um jogou a molo E não foi de propósito Nem fez o bug Vamos ver Realmente o bug aconteceu Mas é aquilo, mano Ele não jogou a molotov Pelo menos tudo indica Que ele não tenha jogado a molotov É, ele não jogou a molotov Dá pra escutar? Ó Que a molotov já tava E aí alguém Algum TR Smocou a molotov pra passar Aqui o bug funcionou super bem Só que eu acho que não Foi você que fez, mano Se foi você realmente que fez Você poderia ter gravado a demo Mostrado que você que jogou Mostrado que Você que gravou Porque eu não sei nem se foi você Não vai dar, cara Não vai dar pra eu Acreditar em você Faltou evidência 14 horas atrás Desafio do cachorro 337 Mano, isso aqui é uma partida com bots Tudo indica Olha ali em cima Ninguém tem foto Não Que? O que? O cara tá cheatado, velho Tá cheatado, papai Pra você da tab Ver a patente do time inimigo Ele tá cheatado Não é possível não É verdade Não é possível que o cara Tenha enviado um vídeo cheatando Ah não É servidor privado É servidor privado Beleza Aqui, ó Siga nosso Instagram Servidor privado De boa Meio que já tá desclassificado Mas vamos ver O cara já tá com o top na mão Ele tá, mano Tá querendo Viu a smoke Jogou a smoke Planejou Planejou Esse aqui tá meio simulado Parece Atrás da caixa Atrás da caixa Mano Sei lá Não Não tá pra ganhar Mano Por enquanto Tá todo mundo Querendo me enganar Vai se ferrar Desafio do bug Smoke A show 1337 Isso aqui é comp Mano Tô tentando ver O cara chegou Smocando Ele jogou Molotov Deu Deu pra ver Mano Corpo do mano Sim Realmente Teve 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 Por enquanto É o mais Legite Faz o seguinte Mano Se isso aqui Foi realmente No competitivo Grava a demo E posta no canal Mostra a demo Se isso realmente Correu no competitivo Bem provável Que você Tenha ganho 13 horas atrás A feel bug The smoke Mook 03 Sempre um x1 É isso que eu acho esquisito Mano Sempre um x1 É outro que mano Posso ser sincero Vocês perceberam Um padrão aqui Os caras sempre Cortam Assim Matam Matou Já corta Porque assim Tudo indica Que é um servidor privado Um x1 Então eles cortam Já pra Tá ligado Pra não mostrar A mesma coisa do outro Mostra a demo aí Tá ligado É tua A última possibilidade É desse mano aqui O Dr. Damager O cara comentou Aqui no vídeo dele Hack Ele respondeu Viu o vídeo do cachorro 1337 É um bug da Valve Tentei no braço direito Pra não prejudicar O competitivo De tanto ficar tentando Até porque Já tô quase caindo O outro comentou Compre, irmão Não braço direito Ele falou Quem decide é o cachorro Eu falei que era comp Ou será que eu não falei Vou ter que ver isso No vídeo depois Vamos ver aqui Tá ligado Se realmente funcionou Bora Pra quem é nossa Tudo indica Que é realmente Um braço direito Por enquanto Ele é o vencedor Mano Rapaziada Mesmo não sendo no comp Pelo menos Ele não fez Em servidor privado Tudo indica Que ele não combinou Com o amigo Por enquanto O Sr. Damager É o vencedor Mas por que Por enquanto Darei mais um dia Pra vocês tentarem Opar no YouTube Porque sinceramente Fiquei até decepcionado Com exceção do Sr. Damager Deu a entender Que todos os outros Aqui quiseram me enganar Mano Isso daí é bem chato Bem chato mesmo Fiquei bem Bem chateado Até pela honestidade Do Sr. Damager Ter feito no braço direito E ter deixado isso claro Mano Putz, cara Dá um like Tá no vídeo dele aqui, mano Por enquanto Ele é o vencedor A não ser que alguém Não consiga realmente Fazer no comp É isso Fiquei meio boladão Galera Sempre tentando Entra o caminho Mais fácil Passar na perna Enfim, rapaziada Lembrando Aqui no canal 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu Conteúdo de CSGO Da hora e variado Esse é o canal Perfeito pra você Então se inscreve aí É isso aí, rapaziada Eu já vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal 1337 Falou Tô bem boladão Mas é isso Falou In the backseat It's just me and my bitch I just hold it My driver don't crash I don't give a fuck I'm rolling all the drugs In my hand It's a whole lot of ass Facing another blunt While I'm counting on my funds In my bank It's a whole lot of cash And your hoes show me love When I walk in the club But I don't got time for trash Post on the block With my demons